O diretor da Fundação Antares Rádio e TV Educativa do Piauí, que a TV Picos faz parte, participou da posse do novo prefeito de Picos, Padre Valmir Lima. O gestor conversou com nossa equipe sobre como estão os projetos para digitalizar o sinal da emissora. Estamos aí com a pretensão de fazer um trabalho de expansão da nossa TV, da TV Picos, TV Antares e a nossa TV em Parnaíba, TV Delta. Expandir, temos boas perspectivas nisso, estamos conversando com o governador Helto para a gente avançar nisso. O processo burocrático está solicitado em Brasília para essa expansão, que precisa ser feito isso, com todo o processo legal resolvido. E a questão do financiamento, porque você fazer o processo de digitalização, ela demanda um recurso considerável. Mas estamos já com o apoio do governador Helto, que está então fazendo todo o esforço para que a gente tenha recurso suficiente para isso. A principal meta é digitalizar e expandir. Esse é o nosso propósito principal. Ainda segundo o presidente da Fundação Antares, além da digitalização, a meta é expandir o sinal de Teresina para todo o interior do Estado. E ainda a implantação de rádios comunitárias, como uma rádio FM ligada à TV Picos. Nós temos pedido já uma rádio, nós estamos no processo de legalização de uma rádio em Parnaíba. E está pedido rádio para cá, para Picos, está pedido rádio para Floriano, rádio e TV para Floriano, rádio para Paulistana, rádio e TV para Bom Jesus, para São Raimundo Nunato. Então, depende do processo legal que está solicitado já no Ministério das Comunicações. Tendo isso, nós vamos então construindo essa expansão.